Olá, divulgar o interesse pelo Brasil entre o público infantil que vive em outros países. Esse é o objetivo do quinto concurso internacional de desenhos infantis sobre o Brasil, lançado pelo Ministério das Relações Exteriores. No NBR Entrevista de hoje, recebemos o conselheiro Roberto Parente, chefe da Divisão das Comunidades Brasileiras no Exterior do Itamaraty. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, é sempre bom, é uma oportunidade para falar um pouco sobre as ações voltadas para os brasileiros que vivem no exterior. Quantos brasileiros moram fora hoje? Bom, o cálculo hoje é cerca de 2,8 milhões de brasileiros. É sempre difícil falar isso porque os brasileiros, em muitos países, eles não têm um status legalizado. Muitos brasileiros, é o que se chama de ilegal lá fora, nós chamamos de indocumentados. Então, esses brasileiros não aparecem em censos. Mas a nossa estimativa é que seja em torno de 2,8 milhões de brasileiros vivendo hoje fora do Brasil. E que país concentra o maior número de brasileiros? Bom, metade disso está nos Estados Unidos, certamente. Cerca de 1,3, 1,4 milhões nos Estados Unidos. O resto, tem um contingente bastante numeroso no Japão, no Paraguai. O Paraguai, aliás, é o segundo local de destino. Depois vem o Japão e alguns países da Europa. O Reino Unido e Portugal são os países, os principais destinos na Europa. Agora, conselheiro, o que leva o brasileiro a deixar o país, a deixar o Brasil? Olha, a experiência mostra que a principal razão para o brasileiro sair do Brasil é a econômica. É em busca do emprego ou então de uma oportunidade profissional. É a busca de fazer um pé de meia, fazer uma economia e depois aplicar, muitas vezes, isso aqui no Brasil no futuro. Talvez pensar em voltar. Mas é sempre essa a característica, o brasileiro busca uma oportunidade que ele não teve aqui dentro. Uma oportunidade de emprego ou de renda, mas também de uma vida num local onde a qualidade de vida seja um pouco melhor do que aquela que ele tem aqui no Brasil. Agora, quando ele deixa o Brasil, qual é a relação com o país de origem? Bom, isso varia um pouco, porque sempre tem aquele brasileiro que vai procurar uma oportunidade lá fora e continua com os vínculos com o Brasil. Continua tendo os vínculos com a família e tudo isso. Mas sempre tem aquele brasileiro que é muito desiludido com o Brasil, não encontrou oportunidades aqui no Brasil. E aí não pensa em voltar. Ele pode até pensar, mas ele vê o Brasil de uma maneira não muito positiva. Ele acha que aqui ele não teve sucesso, que o país não ofereceu a ele tudo aquilo que ele merecia, que as oportunidades que são oferecidas lá fora não foram oferecidas aqui. Por isso ele tem um certo ressentimento. O ressentimento é parte um pouco disso, da diáspora brasileira. O ressentimento de algumas pessoas. Outras não, outras apenas buscam uma situação melhor, como eu disse. Mas é preciso considerar que existe esse ressentimento sim em muitos brasileiros que estão lá fora. E nesse caso, perde-se o contato com as origens, perde-se o contato com a língua, por exemplo? Não, eu acho difícil. O brasileiro tem um vínculo com a nossa língua, com a nossa cultura, que é muito forte. E o que acontece é que quando o brasileiro tem uma família lá fora, ele se depara com uma questão importante, que é o que acontece com os filhos. Porque por mais que ele case, ou com uma brasileira, ou por mais que ele vá já casado para lá, ele vai falar português em casa. Mas os filhos, aos poucos, tendem a falar a língua local. Ainda mais se os filhos tiverem irmãos e forem à escola, e forem crescendo nesse outro país, a tendência vai ser que eles abandonem aos poucos o português, e aí, como consequência disso também, um pouco da cultura brasileira, e passem a cada vez mais integrar essa cultura nova, que é nova para os pais, mas para os filhos é a cultura que eles conhecem do dia a dia. É um processo inevitável. A criança, ela interage com o cotidiano dela. Não adianta dizer que o Brasil existe, que é uma ideia, se a criança não vive isso, ela vai viver aquele cotidiano dela. E quem viveu o Brasil foram os pais. Então, é difícil fazer essa transição e passar para essas crianças aspectos da cultura brasileira e da língua portuguesa. Por isso que são relevantes iniciativas como esse concurso internacional de desenhos. Exato. O concurso Brasileirinhos no Mundo, ele foi criado em 2009. E ele foi criado para suprir um pouco essa necessidade das crianças de terem contato com o Brasil. Não só das crianças, mas dos pais também, e de muitos educadores que estão lá fora, que trabalham com brasileiros. Então, a ideia do Brasileirinhos no Mundo é um concurso infantil de desenhos que faça com que a criança trabalhe ideias brasileiras, temas brasileiros. Ou seja, que lugar você gosta no Brasil, ou que é aquilo que te atrai no Brasil. Então, incentivar as crianças um pouco esse trabalho de retomar aquilo, a ideia de Brasil e botar isso num papel, botar isso num desenho. Muitas vezes, esses desenhos, eles são acompanhados por professores ou dentro de uma sala de aula. Vários coleguinhas trabalham com essa ideia do Brasil. Muitos deles são brasileiros. Mas, muitas vezes, é apenas uma criança brasileira que está lá isolada, sem amigos brasileiros. Então, assim, tem a participação de grupos de brasileiros, brasileirinhos, de crianças brasileiras, mas também de brasileiros sozinhos, crianças que estão ali e não têm muito contato. Então, acho que a ideia do concurso é essa, é levar ao brasileirinho, a criança, um pouco do Brasil, para que ela reflita, discuta com seus pais e com os professores um pouco do que é o nosso país. Bom, essa já é a quinta edição. O que a experiência tem mostrado, como é que tem sido a procura, enfim. Olha, o concurso sempre foi um sucesso, desde o começo. Sempre que ele é lançado, a cada ano, várias escolas se interessam, cada vez mais escolas têm adaptado o concurso para os programas de cada ano, dependendo da quantidade de brasileiros. Por exemplo, na Alemanha tem muitos brasileiros que estudam na mesma escola, nos Estados Unidos também. Então, essas escolas inserem o concurso, até brasileirinhos, dentro da programação da escola. No Japão também é importantíssimo, porque geralmente os filhos de brasileiros também estudam no mesmo local, eles têm muito contato. E pela própria distância, é interessante que eles discutam isso com professores e depois em casa também, com os pais. E que faixa etária pode participar? Bom, o concurso é feito para duas faixas etárias. Uma é de 6 a 8 e outra é de 9 a 11. Ou seja, são duas faixas. Mas sempre com essa ideia, assim, da criança tentar retratar num desenho aquilo que ela pensa do Brasil, ou aquilo que ela ouviu, ou aquilo que ela pôde ouvir dos seus pais ou dos professores. É, inclusive o tema deste ano é uma história brasileira. Exato. Todo ano esse tema muda, né? Mas sempre focado em questões brasileiras, né? Sempre assim, qual é o seu lugar no Brasil que você prefere, ou de onde o seu homem veio, ou de onde o seu pai veio, como é que é o sítio do meu amigo, coisas assim, né? Esse também é o tema deste ano. E eu já posso adiantar que tem sido um sucesso cada vez mais, né? Foram milhares de participantes do ano passado. Nós jogamos mais de mil desenhos. E acho que este ano nós vamos chegar perto de 2 mil desenhos. E esses desenhos têm que vir aqui para o Brasil? Exato, claro. A criança tem que fazer o desenho na escola, ou acompanhada dos pais, ou mesmo ela sozinha, né? Tem que enviar esse desenho para nós, através de um consulado, de uma embaixada. E ao final desse processo, nós recebemos todos os desenhos. E é feito um grande evento no Palácio de Itamaraty, com todos os desenhos. Nós chamamos educadores, professores de arte, críticos de arte, donos de galerias, universitários, que participam de uma comissão julgadora. E ao final, nós selecionamos os desenhos vencedores, das duas categorias. Bom, que outras iniciativas vocês desenvolvem justamente para aproximar o brasileiro que está fora do seu país de origem? Bom, especificamente com relação às crianças, Hoje, depois de várias décadas de saída de brasileiros do país, né? O Brasil hoje é um país que exporta gente. Nós já verificamos que alguns processos já foram mais do que observados, né? Já é possível tirar alguma conclusão disso. Por exemplo, o afastamento das crianças da cultura brasileira e a inserção numa nova cultura, sendo que os pais são do Brasil, pode causar problemas. Que tipo de problemas? Por exemplo, a invasão escolar, né? Eu cito aqui o caso mais problemático que nós temos, que é o Japão. Porque... É totalmente diferente, né? Completamente diferente. O Japão, ao contrário de outros países, como países europeus ou Estados Unidos, não é uma cultura tão imediata para nós, né? É muito mais fácil uma adaptação na Europa ou nos Estados Unidos para um brasileiro, comum, normal, né? Médio. No Japão, essa distância é maior. Essa distância cultural. Mesmo sendo um descendente de japonês, né? Mesmo. Porque ele traz a cultura brasileira dentro dele. Então, o que acontece? A gente observou que tem muitos estudantes que não tem como aprender o português, não tem como desenvolver o português e, ao mesmo tempo, tem dificuldades em aprender o japonês. Então, a criança fica num mundo paralelo, onde ela não consegue desenvolver nem o português, nem a língua local, que é o japonês. Então, fica um cidadão de segunda classe. E isso causa problemas no futuro, como, por exemplo, a delinquência juvenil. No Japão, a participação de brasileiros na delinquência juvenil é incrivelmente maior do que a proporção de brasileiros na sociedade. Isso é uma questão educacional complexa, né? Como é que nós vamos fazer isso? Nós tentamos, muitas vezes, homologar escolas brasileiras no Japão para que ensinassem português. Mas é muito difícil, porque eles estão inseridos numa cultura, na cultura diferente, que é a cultura japonesa. Não adianta estabelecer uma escola brasileira no Japão. Quando a criança vai sair, o mundo vai ser uma outra coisa ali em volta, né? Então, são ações que buscam, no mínimo, tentar mostrar ou deixar disponível para essas crianças e ir para as suas famílias aspectos da cultura brasileira e da língua portuguesa, para que elas possam ter o maior contato possível, sempre que isso for possível. Eu citei o caso do Japão, que é mais extremo. Mais complicado, sim. Mas também o mesmo ocorre na Europa, né? Hoje, já as gerações de brasileiros que foram para fora, para os Estados Unidos e para a Europa, já tiveram filhos. Muitos desses filhos já passaram pelo período escolar, né? Já se tem uma experiência de como é que foi isso, né? Em alguns lugares com sucesso, em outros lugares nem tanto êxito assim. Mas a ideia é assim. Hoje, por exemplo, nós temos um programa que se chama Leitura, um programa de leitura. Leitura do português. O que é isso? São grupos de mães que se reúnem, né? Periodicamente, utilizam o material didático ou paradidático que nós enviamos, aqui, do MEC, e eles se reúnem para que os filhos possam ter o contato com a língua portuguesa. Bom, o que a experiência tem mostrado, né? Quando você mantém um laço com o país de origem desde pequeno, essa ligação, ela fica mais forte? Se uma pessoa, lá nos seus 20 e poucos anos, resolve fazer a vida lá fora, no Canadá, nos Estados Unidos ou na Europa, ela vai ter aquele vínculo com o Brasil muito mais forte, né? Mas uma criança, se ela foi muito cedo para fora, né? Ela vai se adaptar a um mundo novo, né? Ninguém pode esperar que uma criança acompanhe tudo o que acontece no Brasil e tenha uma formação, assim que nós tivemos aqui no Brasil, né? Ligada à cultura brasileira e tudo, se ela não está em contato diário aqui, né? Então, o que nós procuramos fazer no Itamaraty, na divisão das comunidades brasileiras, é levar um pouco da cultura e da língua portuguesa para essas crianças lá fora. E algumas ações que façam com que essas pessoas se reúnam, com que professores transmitam um pouco isso para as crianças, para que os próprios pais tenham a capacidade de transmitir isso para as suas crianças, né? Nós mandamos material e estamos disponíveis sempre para patrocinar programas ou eventos em que essa discussão da cultura brasileira, né? Essa exposição das crianças à nossa cultura seja sempre positiva. Conselheiro, tem até um site específico, né? Para esse pessoal que mora fora. Exato. É o site brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br. É o site onde você vai encontrar informações sobre o concurso Brasileirinhos no Mundo, sobre as inscrições, sobre o processo de participação nesse concurso. O concurso está na quinta edição, né? Ele começou em 2009, como eu já disse antes. E é interessante que cada ano a participação aumenta mais, né? E lá nesse site é possível encontrar todas as informações sobre o concurso, inclusive se alguém quiser divulgar para brasileiros que vivem fora, pode checar nesse site. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carla. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então na página do Itamaraty. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL